Então pessoal, aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer um trabalho aqui, vou ter que tirar tudo isso aqui fora, para poder deixar essa área aqui limpa, e depois eu vou ver como que eu vou fazer aqui. Essa parte daqui era hidroponia, eu vou ter que levar para outro local, vou ter que montar em outro local. Então eu vou desmontar tudo primeiro, desfazer tudo isso aqui, arrancar tudo fora, aí depois que eu vou estudar um lugar, que eu vou reconstruir novamente a pequena hidroponia caseira que eu tenho aqui. Aqui, onde está esses pneus aqui, está pegando a sombra aqui, a sombra do sol aqui, mas é devido à posição do sol. Deixa eu mudar a câmera aqui de posição, para mostrar para vocês o que tem aqui onde está esses dois pneus aqui. Nesse onde está os dois pneus aqui, foi plantado, eu plantei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, eu coloquei isso aqui para proteger, uma que o cachorro vem aqui e mexe também, e outra para proteger isso aqui por enquanto. Então está aqui, aqui foi dois chuchus que eu plantei aqui, porque aqui é um local, aqui é um local sombreado, é um local ideal, onde vai ser colocado a parreira. Vou fazer aqui uma parreira para poder, para poder, para ter esse chuchu aqui na parreira aqui. Aqui eu vou retirar isso aqui também, está vendo? A muda já está bem grande, e eu vou ter que retirar essa muda aqui com muito carinho e cuidado, e colocar elas em um vaso. Vou colocar elas em um vaso, porque eu vou precisar dessa área aqui, acertar toda essa área aqui, eu vou ter que acertar toda ela, né? Vou ter que arrancar o barracão daqui, fazer tudo isso aí, para deixar preparado aqui, para depois eu vou voltar, mesmo eu vou deixá-las em um vaso, para ela pegar bem, firmar bem, depois eu vou voltar com elas aqui nesse local, que eu pretendo fazer aqui, uma parreira para o chuchu aqui. É uma parreira aqui para o chuchu, e uma outra parte para a bucha vegetal. Então eu vou desmanchar esse local para fazer isso aí. E essa parte da, onde tem a hidroponia, ela já vai para outro local. Olha como que está a muda aqui, está vendo aqui, olha o tamanho que está. Agora eu vou ter que tirar com toda a terra, com o maior cuidado, para não estragar essa muda. E aqui também. Aqui são dois. Eu vou retirar para colocar em um vaso também. Então aqui é o barraco, onde está tudo aqui, o que eu tenho falado para vocês, tem até esse pé de bucha aqui também, mas eu já vou ter que tirar aqui o barraco, mas como ele está plantado em um vaso ali, eu quero ver se eu tiro com jeito para não estragar ele. Já tem algumas buchas aqui já para secar. Depois eu estarei mostrando para vocês sobre as buchas. Então aqui, veja bem, eu tenho que retirar toda essa planta aqui, essas mudas aqui, é que vai ser passado lá para outro barracão. Aqui tem aqui uns pés de pimenta, que já está no ponto de plantar também. Eu vou levar para outro local. E aí a gente vai ver como é que a gente faz aqui. Tem aqui também duas mudas daquela mamona. Não é mamão, é mamona. E aí vamos... Aqui, tem bastante muda aqui, que eu vou ter que retirar daqui. Violeta, tem bastante coisinha aqui. E aqui vai ficar uma área para esse pé de pitar e aí fazer o estaleiro, para poder colocar o chuchu. e também a planta que é a bucha vegetal. Aqui apodreceu a madeira. Com o passar dos anos vai apodrecendo, porque pega bastante água, bastante umidade e eu vou ter que desmanchar antes que caia. Então é isso aí que vai ter que ser feito aqui. Aqui vai ser uma área. Tirar todo esse trabalho aqui. Então vai dar um pouco de trabalho, vai. Mas eu vou atacar aqui com toda a coragem. Vou pegar as mudas que eu tenho aqui. Vou pegar e retirar para um outro ponto. Eu tenho aqui também, nessa parte aqui atrás, tem esse pequeno barraquinho aqui. Vendo esse pequeno barraquinho? Esse daqui está bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar uma ajeitada nesse barraco. preparar tudo aqui para trazer as mudas para cá. Aí nós vamos colocar as mudas tudo aqui nesse ponto aqui, que é um ponto também ideal. Aqui é um ponto ideal para as mudas. Olha como é que está de folha seca aqui. Que eu vou ter que recolher também para poder aproveitar e colocar no triturador. Só que está tudo molhado ainda. Está molhado. Deixar o sol já está saindo. A hora que estiver seco, aí eu vou recolher essas folhas e vou também colocar no triturador. Então está aqui esse pequeno barraquinho também. Aí já vou dar uma boa arrumada aqui e vou mostrando para vocês. A primeira coisa é arrumar aqui e trazer de lá para cá as mudas e colocar aqui. Liberar aquela área para poder desmanchar lá. Então pessoal, aqui que vai ser o local que eu vou trazer as mudas para cá. Trabalho, mas tem que ser feito. Tem que ser feito porque é assim. Você faz as coisas, você monta. E vai passando o tempo. Aí passa um ano, dois, três, vai passando o tempo. Aí chega um ponto que você vai ter que modificar. Então não adianta. Até uma casa. Você constrói uma casa, pode ser uma mansão, pode ser o que for. No passar do tempo você tem que estar dando a manutenção. Você tem que modificar um cômodo, modificar alguma coisa. Acrescentar, tirar uma, acrescentar outra. Então a nossa vida é essa aí, né? E a gente vai tocando o barco até quando Deus quiser. Até chamar para andar de cima. Enquanto não chamar para andar de cima, como diz lá o nosso amigo Douradim, né? Então é assim, né? A gente tem que estar preparado. Então tá bom. Aqui tem bastante serviço na chaca. Na chaca não para, é todo dia, todo dia. Mas é uma vida gostosa, uma vida tranquila, sossegada. Vamos ali, eu vou mostrar para vocês as mudas que eu tenho que tirar para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar tudo aqui primeiro, vou trazer as mudas para cá, aí depois estarei mostrando para vocês. Agora eu vou ter que tirar essa muda aqui, com todo carinho aqui, para não estragar, porque eu vou ter que limpar essa área aqui. Então eu vou ter que colocar ela num vaso, depois preparar o lugar definitivo para ela. Tirar bem por longe aqui, para não estragar a planta. Tirei essa aqui, mas vou levar ela para o vaso. E mais essa, aí nós vamos levar no vaso lá, eu vou mostrar para vocês. São três mudas, então eu vou retirar as três aqui, ó. Aí retirei a outra lá também. Agora vamos lá plantar lá no vaso. Aqui eu vou plantar essa, aqui nesse vaso aqui. Colocar ele aqui nesse vaso. Vou colocar duas. São essas duas menores. Ela vai para esse vaso aqui. Aí depois eu vou levar esse vaso para um lugar definitivo para ela. Quando eu fizer o estaleiro para ela, aí eu pego, levo esse vaso e coloco ele, faço ali um carramanchão, um estaleiro, para que ela possa subir. Agora eu vou deixar ela aqui nesse ponto aqui. Aí, o chuchu você não precisa cobrir ele não, viu? É só o pé dele para não sair a muda. Agora essa cruza aqui. E vou plantar essa, essa maior, aqui nesse daqui, sozinho. Colocar ela aqui. Colocar uma terra bem fofinha para ela aí. Aqui vocês vejam a muda dela, como que ela fica. Está vendo aí? Pegando uma terra aqui úmida ainda. Melhor ainda. Estava no vaso ali. Bem ativada. Bem preparada para isso aqui. Então, pessoal, está aí as duas mudas. Vou deixar duas naquele vaso e uma nesse aqui. Aí depois eu vou preparar um estaleiro, onde ela vai subir. Quando ela crescer mais um pouquinho aqui, eu já estou com ele preparado. Levo esse vaso para lá e aí eu faço um carramanchão lá para ela subir em cima. Aqui a gente fala carramanchão, estaleiro. Aí para ela subir e formar aí para produzir o chuchu. Então, está aí o que eu queria passar para vocês, nesse vídeo aqui, sobre o trabalho que eu vou fazer lá. Tirar aquela tranqueirada de lá, arrumar bem arrumada, mudar a hidroponia para outro local. E tive que retirar essas mudas aqui de chuchu, que estava preparada para fazer um lugar ali onde ela estava. Só que ali onde está, eu vou ter que ir derrubar a moita de bambu, vou ter que derrubar o barraquinho. Então, vai cair ali alguma coisa e podia estragar as mudas. Então, eu já aproveitei, já coloquei ela nos vasos maiores, que a hora que tiver já terminado lá, eu preparar o local definitivo para ela, eu vou conservar ela no próprio vaso mesmo. Mas aí esse vaso é grande para isso. Aí eu coloco ele lá no local que eu vou preparar e faço lá para ela subir e lastrar por cima. Tá bom? Aí eu vou mostrando para vocês o andamento desse trabalho aí. Espero que tenha gostado. Você que escorregou e caiu aí no canal, aproveita, se inscreva, clica no sininho aí para poder ir recebendo os próximos vídeos, acompanhando a evolução dessas plantas. E também aproveita aí vocês, compartilhe, dê like para estar me ajudando aqui no canal também, tá bom? Eu agradeço a todos, fiquem todos com Deus. E até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo e a continuação do meu trabalho. Até lá! E aí Vamos lá.